A comida já tá pronta, arroz com açafrão, abóbora verde, abobrinha verde com frango, macarrão, cheiro verde também tem, aqui feijão com orinha de porco e aqui é o cuscuz que eu fiz no café da manhã. Agora, abobrinha verde com coxa de frango, macarrão, arroz, feijão e aqui foi o café da manhã. Feijão, abobrinha com coxa de frango, macarrão, arroz com açafrão e aqui é o cuscuz. E a cebola que eu ganhei do primo lá daqueles canteiros que eu mostrei pra vocês. Aí o Rando tá tomando um cafezinho, mas não vou mostrar ele porque ele tá sem camisa. E aí vai que as meninas apaixonam e sai todo mundo aí voando aí de longe de onde tiver. E vem contar ele, aí não dá, né? Aí não dá! Pois é, gente, aqui é minhas coisas, ó. Meu cantinho, meu fogão a gás, meu fogão a lenha lá fora. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.